Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos em grupos de três. Vamos com dois balões ao mesmo momento. Isso significa seis pessoas que vão para os dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.